Aí turma, acabei de carregar, tô com uma carga pesada aqui ó, vocês lembram lá do vídeo? Então aqui ó, tô com 78 mil libras no total e o limite é 80. Lá na frente, 11.620, o limite é 12 e nos dois eixos o limite é 34. Então vocês podem ver que eu tô com 40 libras acima do peso. Como eu pesei, porque eu não vou mudar o eixo, como vocês já viram no filme, deslizando a carreta sobre o eixo. Mudei três buracos, joguei a carreta pra trás um pouco, balancei aqui ó, 33.080, 33.260, onde esses dois eixos aqui, vai ficar o limite é 34. E na frente aqui, 11.620 libras, que são como o limite é 12 mil. E pra quem tem dúvida, eu tenho um vídeo no YouTube, meu terceiro vídeo que eu fiz há dois anos atrás, chama Deslizando a Carreta sobre o Eixo. Nesse vídeo eu explico tudo, como funciona aqui o peso, as medidas nos Estados Unidos e como desliza o eixo, como desliza a carreta, como faz o balançamento dos pesos. Ok? Então boa viagem!